Vamos sempre atrasar o dia de salva da pesquisa Esmeralda. Sara! Eu ajudei um voluntário de meios mágicos. Chega-me a ter as palavras. Mas agora eu serei o seu político. E lhes aviso. Valei o destino prazo em outubro. O que é que está na pesquisa Esmeralda? O que é que está na pesquisa? Legal! Marinho! Proteção! Proteção! Leixade! Vamos! Mas ela é tão feliz que o carro tem que ser destruído. Por que? Por que, princesa, pode pensar que ela faz ser fita? Por que ela sozinha tem que carregar este carro? Por que eles estão falando? Eu amo a minha importância do que o velho passar a vida trocada. Apenas deve pensar que eu vejo este carro. E eu não vou mais mentirismo. A lenda não criará a realidade. Vou destruir as guerreiras mágicas. Em que, a lenda não é tão feliz que o velho passar a vida trocada. Hein!? Gostei! Por que mais... Vencemos! Conseguimos derrotar o Zaga! O que foi isso? Zaga! Zaga! Quem é ela? Quem? Quem matou a Zaga? Fomos nós, as guerreiras mágicas, para salvar a princesa Esmeralda e Zephi. Quem é você? Eu sou a Esmeralda. Como se atreveram a assassinar, meu amado? Vão pagar caro por isso! Esmeralda? O que está lendo? Perdoem a mulher e as exigências, mas ela e ela somos as mesmas do seu amor. Mas como? Ele é a parte do Lys, que escolheu porque eu não amo o que eu, mas de desafios e ferram. Não entendo. Não fomos convocados para salvar Zephi e perdona de Zaga? Os monstros, os monstros, os monstros, os monstros, os monstros, os monstros não foram homens dele? Não, não foi isso. Não foi conta de Zaga. Foi eu. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Então, todo esse tempo, ele queria protegê-lo. Impedir que a profecia se cumprisse. Por favor, ele queria te deixar de ser feliz. Eu moro a tempo. Se não for a ser feliz, eu já já dou a dificuldade. E eu já dou a dificuldade das coisas, minha filha. Por favor, por favor. Malditas guerreiras, vou usar a espada de saia para liberar a morte do meu amado. Acabarei com todas vocês. Ela apenas apaixonou por alguém. Por que tem que morrer? O favor, por favor. Malditas guerreiras, vou usar a espada de saia para liberar a morte do meu amado. Zana. Zana. Que piada. Muito obrigada, reina Ságeis. Vamos cuidar da Zephi, com princesa Esmeralda, até o nascimento do novo pilar, porque nós somos... Rápido. Graças a Deus. Quereinas, guerreiras mágicas. Aê, valeu. Valeu. Grupo de guerreiras mágicas de higiene. Obrigado.